Enfim, é só isso. O jogo é bem básico. Aproveitando que eu tô explicando isso, vou explicar só umas coisinhas básicas aqui. Aqui fica seu equipamento, né, que você equipa suas armaduras, esses itens pra dar um pouco de vantagem pra você, os atalhos, né, que você ativa com o direcional, as setas, né, e quando você aperta o R2, você troca os atalhos, entendeu? Tem os itens, que são os itens do jogo normal, itens pra uso rápido, itens novos, lá quando você vai pegando coisas novas, aqui vai mostrando, as armas, proteção, que são as armaduras, itens que tá no seu atalho, ou que você pode colocar no atalho de boa, itens importantes, geralmente é itens que você ganha, vai ganhando conforme vai seguir no jogo. Tipos de flecha, né, munições que você tem nas armas, matéria-prima, ó, que são os itens que eu falei pra vocês, ó, os rosas são os mais raros, os azuis são os... e vai seguindo essa ordem, ó. Eu tenho vários tipos de materiais aqui, ó, mas ainda não tenho todos ainda. É isso aí. Aprender habilidades é onde você vai usando os pontos que você vai ganhando no jogo e vai desbloqueando habilidades novos do personagem. Quando você aperta o triângulo, você consegue ver o mini tutorial, ó, pra você entender o que você vai desbloquear. Personalização de habilidade é que, às vezes, você compra duas habilidades diferentes. Aí, por exemplo, as mesmas usam R1 e bolinha pra fazer. Então você vai e pode trocar elas aqui, ó. Pra cada comando, você troca as habilidades, né? né? Enfim, é isso. Status é pra dizer o nível que vocês estão, atributos de batalha, ó, que é o seu ataque, o seu quebrar, que é quando você quebra a defesa dos inimigos, a defesa, suas defesas contra fogo, contra água, lá, 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 lá. Peso do seu equipamento, ó, a relação de peso, a sua agilidade, o ouro que você tem, todos os itens, né? O status mesmo. Aqui são atributos que, coisas que eu já fiz, ó. Pulso de Ki, eu acho que foi das vezes que eu usei o pulso de Ki, que é aquele esquema que você aperta o R1 pra expulsar todo o Ki dos Yokais, né? Nível de domínio da katana, ó, que eu cheguei no domínio máximo. Tem katana dupla também. Domínio do Machado, da Kusarigama. Eu não usei o Machado nenhuma vez aqui, ó, só usei na beta. Muito lento, eu não gosto de lerdeza. Tem gente que prefere lerdeza, mas força bruta, né? Eu, depende muito do jogo. No Bloodborne, eu gostava de usar a espada de... A lâmina de Ludwig, que é uma espada gigante, que é forte pra caramba, mas ela troca por uma espada rápida também, né? Enfim, isso aqui mostra todos os estados do jogo, ó. Tudo que você fez. Informação online, ó. E deu online. A glória. Essas glórias você conquista destruindo aquelas espadas encravadas no chão. Que você desafia pessoas que morreram. Por exemplo, eu caio aqui, eu morro. Geralmente fica uma espada minha aqui, perto de onde eu morri. Aí outras pessoas que estão no mundo online, pode invocá-las e enfrentar o meu boneco. Entendeu? Só que controlado pela IA, né? Inteligência artificial. É isso, os estados. Os títulos, é o seguinte, são títulos que você vai ganhando conforme você vai jogando, fazendo os mini desafiozinhos. Enfrentando os inimigos, matando... Enfim, aí tem vários títulos, ó. Por exemplo, dano de fogo maior que mil. Deixa eu ver aqui, ó. Derrotou 30 Onib. 200 guerreiros. Aí você vai ganhando os pontos. Quando você ganha os pontos, você vai aqui no resumo de prestígio e você evolui alguns stats, ó. Por exemplo, eu posso evoluir o tanto que eu ganho de ouro, ó. Frequência de espólios, que são os itens que os inimigos deixam. Redução de dano de queda. Isso aqui, ó. Nem vou usar. Nem um desses aqui não me agrada muito, não. Mas vamos ver o ouro ganho. Aí você vai ativando, ó. Aí vai aparecendo novas coisas pra você ir... E evoluindo. Só que aí fica repetindo, ó. Depois que eu apertasse aqui, ó, no efeito de regeneração de vida do Elixir, provavelmente voltaria o ouro obtido, né. Que foi o que tava aqui. Ó, Rita ganha, ó. Isso aqui me interessa. Porque cada vez fica mais difícil você evoluir o boneco, né. Vida, aumentar minha vida também. Durabilidade de armas vivas. As armas vivas é aquelas armas quando você... Acho que é quando você porra suas armas com um raio, com essas coisas aí. Sorte, ó. Muita probabilidade de encontrar itens raros. Eu vou colocar isso aqui. Poder de magia homem eu vou aumentar, porque eu uso aquele poderzinho sempre. Tá numa boa. Enfim, aí você gasta suas plantas de presídio aqui, ó. Uma baita vantagem, porque na beta não tinha isso aqui não. E isso ajuda pra caramba. Aqui são os títulos que eu já completei. Registro do jogo, ó. Tudo que eu fiz no jogo. As loucuras que eu fiz. Enfim. Memórias de Anitta são tipo... Aqui é tutorialzinho, ó. Ensinando como jogar. Alguns truques básicos. Aqui são as pessoas, né. Falando... Aquelas partes que eu encontro... Itens. Cada vez que eu vou encontrando item, vai aumentando aqui a... O que fala sobre as pessoas, né. Aqui é falando dos ambientes em que eu cheguei, ó. Um leve... Prelude, né. E é isso. E o sistema? O sistema são as configurações do jogo normais, né. De brilho, controle, modo online, essas coisas. Algumas configurações não são acessíveis aqui. Por exemplo, o Mio tem o modo ação e o modo filme. O modo filme, ele melhora a resolução do jogo, né. Que aqui ele não tá rodando a 1080p. Tá rodando a 60 quadros por segundo. Vocês podem ver que é bem fluido. Tem algumas quedinhas básicas, mas bem pouco. Cai pra 59. O jogo é bem fluido. Enfim, já o modo filme, ele reduz isso. Ele deixa os quadros, acho que a 30 quadros travados. Ou então, se eu não me engano, um pouco menos. Essa configuração não dá pra acessar por aqui. Só no menu de título do jogo. Esses inimigos de lança, eles vão enfrentar os comens. Ele tem um ataque... Ele tem um... Um ataque muito longo, né. E ataca que você cansa. Olha, ele é bem esperto, ó. Ele não quer se cansar. Isso aí, o jogo é bem simples, gente. Tudo que eu expliquei, praticamente expliquei o jogo inteiro pra vocês. Não tem nada de mais. Ó, essas espadas que eu tava falando. Cada vez que você enfrenta esses inimigos, quando você os invoca, você ganha pontos de glória. Eu vou ataca esse aqui, ó. Ele tá um nível muito mais alto que o meu. Bem capaz de eu morrer. Mas eu vou tentar. Vamos que vai. Opa, caiu no chão. Toma. Aí, morreu. Menos mal, né. Que ele morreu. Tem nenhum codaninho escondido aqui. Tem uma ponte aqui, ó. E vai vir alguma porcaria daí. Vamos ver qual que vai vir. Opa, alguém me viu. Vamos dar uma olhada onde ele tá primeiro, antes que ele me mate. Olha lá, ele lá. Nem tinha visto. Às vezes é bom a gente reparar nos detalhes do mapa. É porque essa neblina aqui é proposital. Ah, onde tem um codaninho ali, ó. É proposital essas neblinas aqui. Ah, olha só quem que é. Não dá pra me enfrentar nessa ponte. Mas nem ferrando. Olha que filha da mãe. Droma. Olha só. Quase matou. Nem vou tentar jogar ele aí embaixo. Porque esse inimigo aqui é forte. A gente sabe que eles não são fáceis, né. Olha lá. Fica, ele dá estratégia. Droga. Às vezes a gente se empolga pra tentar enfrentar os inimigos. E dá mais dano que a gente acaba fazendo merda. Ai, morreu. Deixou bastante itens pra mim, né. É isso aí. Vamos embora. Uma escada aqui. Acho que tal vai aparecer. Porque já vai aparecer já. Não parece ser o caminho, não. Parece ser só itens. Mas às vezes é o caminho, né. Ó a bomba aqui. Dois inimigos ali. Vou pegar o codaninho aqui antes que eu me esqueça dele. Inimigo ali também. Vamos pegar ele aqui antes que eu me esqueça dele. É isso aí. Não é o último ainda. Tem bastante nesse mapa. Vamos chamar o inimigo. Olha, ele vai tocar pra chamar os amigos dele. Então, pelo menos ele eu mandei pro outro mundo. Nem carneje, né, hein. Tem. Calma, só o crux. Calma, só o crux. Ó, estão vendo que ele pegou o meu dano de água? Ficou essa fumaça neles aí, ó. Nele. Isso dá desvantagem pra ele um pouco. Só que eu não sei se essa fumaça aí... Não sei se ela deixa ele lerdo. Ou se ela... Sei lá. Dá tipo uma congelada nele. Deve ser. Porque aqui não tem habilidade de gelo. Então, normalmente, o gelo seria a água, né. Porque a água fica de gelo mesmo. Nossa, esse aqui é do machado. Tomem cuidado com esse inimigo, ó. Porque desse golpe aqui... Se pega, é morte na certa. Vou tentar levar ele pra um lugar mais aberto. Cansou. Crava a espada. Por sorte, esse pilantra aqui não tentou me atacá-lo. Porque se ele tivesse atacado, eles são folgados. Eles costumam atacar a gente quando a gente tá na maior desvantagem. O que que tem ali? Não. Vou botar uma flechinha nesse aqui, só pra ficar esperto. Tem três aqui, ó. Peraí, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Vou tentar chegar por trás deles. Vamos ver se eles vão ser inteligentes o suficiente pra se livrar de mim. Por enquanto, não tem nada aqui. Não tem nenhum inimigo aqui. Acho que eu matei o Kian. O que provavelmente me faria emboscada. Andar. Me vou. Nunca subestime os inimigos nesses jogos. Quem é acostumado com esses jogos aí, já fale que jamais você subestima o inimigo. Olha lá, tá vendo? Só eu falar, quase morri. Um inimigo que parece ser besta, né? Que eu matei outro muito mais forte. Vai cansar. Se cansar, morre. Aí, cansou. Jamais subestime o inimigo. Pode ser pequeno, tanto que for. Acho que tem cara de bestão, mas às vezes esse bestão é o que te mata. Então, toma cuidado. O lugar tá muito grande aqui. Eu tô até perdido. Não sei nem por onde eu vou explorar primeiro. Vamos terminar da na volta aqui, onde eu já tava. Só pra ver se tinha alguma coisa. Ó, perdi de pegar o ninja por trás. Mas esse ninja aqui, ele é bem... Olha lá, parece que ele congelou. Finalmente eu descobri pra que que serve isso aqui. Tem que congelar mesmo. Olha lá. Parece que esse ninja aqui não é tão ninja, né? Tô mais ninja que ele. Provavelmente ele não me esperava que eu desse a volta no cenário. Por isso que às vezes você vê um cenário assim, que parece que é o caminho. Tenta evitar. Tenta ir por outro caminho diferente. Pra invés do jogo te surpreender, você surpreendeu o jogo, né? Vou pegar item aqui. Namban Guzoku Kabuto. Não sei, não tenho nem ideia do que seja isso. Projéteis. Só você vê na descrição dos itens que vocês usam. Tem uns itens aqui que são meio inúteis, pra falar a verdade. Eu usei no máximo uns 10 itens aqui. Ah, esse é o linguarudo. Esse aqui é uma droga de matar, porque ele é chato pra caramba. Mas eu tenho uma técnica, ó. Eu corro pra trás dele, ele dá esse golpe, aí eu pego ele. Porque do contrário, não dá pra pegar de frente, ó, com essa língua maldita. Ó, já dou as costas pra ele já e cai fora. Com essa língua aí. Podem ver, tá parecendo seu inimigo fácil. Mas quando não tem costume com ele, morre bocados. Porque ele é um inimigo muito forte, muito chato. O jogo se torna fácil quando você conhece o movimento dos inimigos e tem suas técnicas. Aqui ele dá aquela mãozada que vocês viram no começo, que eu comentei. Aquilo ali é simples, é só desviar. Desvia pras costas dele, sempre correndo pras costas, direção à esquerda, assim. Pega ele por trás, não dá muito golpe. Tenta dar uns 2, 3 golpes se você tiver na postura média. Se tiver na postura baixa, dá pra picotar um pouco mais, ó. Mas não arranca muito a vida, não. Prefiro a média mesmo. A média é a melhor... A melhor estratégia pra você abrir combate com o inimigo. Porque ela não é muito fraca, mas também não é muito forte. Mas não tira muito seu ki. E também não... Não faz com que os inimigos te peguem, né? Te peguem fácil. Dá pra você desviar rapidinho, se você quiser. Olha lá, eu não gastei muito do meu ki. Se eu tivesse voltado pra trás, descansado um pouco, eu teria economizado também. Aqui tá parecendo que é aquela parte que eu poderia cair em cima do outro, né? Lá na frente. Não sei se vocês se lembram. Sempre que você tiver chance, faça isso aqui, ó. Isso salva muitas vidas. Muitas não. Salva sua vida, mas... Detona dos inimigos, né? Isso é bom pra gente. Ó, logo do machado aqui. Ó, e o bom da média é que ela faz os inimigos se cansarem também. Fácil. A alta é a que mais faz eles se cansarem, mas a média também faz. E isso é bom pra caramba. É tudo que a gente quer nesse jogo. Fazer os inimigos se cansarem pra gente dar o bote. Porque, infelizmente, a gente às vezes se sente covarde fazendo algumas coisas com os inimigos. Mas você tem que ter na cabeça que esse jogo é covarde com você. Olha só onde deu. Deu naquele lugarzinho lá. Caramba. Esse jogo é um labirinto. Você dá uma volta aqui, nem parecia que eu... Olha, parece que eu tô indo cada vez mais pra longe, só que vou ver, eu tô é... Tô é voltando tudo. Esse jogo é um sarro mesmo. Olha lá, o do machadinho aí, ó. Ele dá três gols. Parece que fica ele. Agora ele dá esse golpe aí. Eita, nossa, eu tinha um papel aqui, olha. Cai. Um detalhe, gente. Quando você estiver na pontinha que nem ele pra cair, só rola pro lado. Que vocês não vão cair. É uma dica que ajuda pra caramba. Olha só, não chega nem um tempo pra melhorar. Já matei inimigo pra caramba. Tô com o cu na mão aqui, ó. Porque eu tenho 408 anita. Se eu perder essa bolsa, eu tô ferrado. Ah, que bom. É a fonte termal, ó. Pra gente revitalizar a vida, pelo menos, né? Sem gastar ele em cheiros. Isso é bom. Agora fica aumentando a minha vida. Com o tempo. Ah, engraçado, né? Só vem aqui pra isso. Tem um troféu no jogo que exige que você tome banho em todas essas fontes termais do jogo. Inclusive, tem fontes termais nas partes de DLC do jogo. Nas partes de DLC não, de missões secundárias. Falei errado. Desculpem-me. Quando tá ouviu assim, não tem edição. Então não pode corrigir uma cagada que falou. Tem que pedir perdão pros druta. Então, não tem mais nada aqui, não. Caminho aí, mesmo. É aqui. E tem lá também. Onde nós vamos? Vamos aqui, vai. Ah, olha o que tem aqui. Como é bom ver esses lugares, ó. Outro Kodami, ó. Escondidinho aqui. Ainda não guiei todos. Tá faltando Kodama ainda. Peraí, antes de eu vir aqui... Vamos dar só uma olhada. Isso aqui tem um portãozão, alguma coisa louca. Não façam isso em casa, crianças. Porque você andando, quando você vê uma dessas aqui... É propício a morrer. Mas eu sou louco. Então vamos pra cima. Ah, olha quem tá ali, ó. Esse cara... Não sei quem jogou o Golden Axe aqui na época do Mega Drive. Não sei se eu sou muito velho. Mas enfim, era um jogo medieval. Toda vez que você dormia nas fogueirinhas, quando acabava a missão, vinha um baixinho desses aqui com um saco nas costas. E levava todos os seus itens. Aí você tinha que bater nele pra tentar recuperar. Às vezes você recuperava seus itens de volta. Às vezes não. Às vezes ele conseguia fugir, se você não fosse muito rápido. Pra bater nele e recuperar tudo. Então esse aqui é quase ele. Só que a diferença desse aqui é que ele não rouba nada sim. Aí dá pra me evoluir. Eita, isso aí passou na moto agora e não tá rasgando, não. Tá querendo matar um na rua. Olha, eu tô vendo aqui, parece que não tem nada que tá aumentando muito as minhas coisas, meus ataques. É porque eu tô num nível muito forte. Acho que eu vou evoluir a magia, pra poder fazer o treino lá depois. Se não vai ficar muito caro pra me evoluir mais pra frente, eu não vou conseguir. Por enquanto eu tô me virando aqui, quantos inimigos tá, dando pra enfrentá-los, então eu vou evoluir a magia ônibus. Então eu vou evoluir a magia, porque eu vou evoluir a magia. Eu vou evoluir a magia, porque eu vou evoluir a magia. Então eu vou evoluir a magia. Então eu vou evoluir a magia. Tchau, tchau. 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 Tchau.